Fala galera, Bernard na área, beleza? Galera, vou dar continuidade aqui àquele joguinho que eu deixei incompleto. Tinha parado ele, se eu não me engano, na parte 10. Tomei vergonha na cara e vou terminar ele aqui agora, né? Tive alguns probleminhas na época e acabei não terminando. E esse jogo é maravilhoso. Esse jogo é sensacional, sensacional. É viciante. E eu lembro... Pera aí, ó. Aqui tá trancado. Tô jogando um controle de Xbox, tá galera? Aqui ó, um controlezinho de Xbox. Deixa eu ver se é aqui, pera aí. Ah, esse aqui era o... Deixa eu ver, pera aí. Ih, caramba. Era isso mesmo. É esse cara aqui. Não, deixa eu ver... Eu tinha parado... Ah, esse era o Elvis. Aí matei essa mulherzinha aqui do... Nossa Chamas. Então é esse aqui. Vou botar a partida aí. Que era a sequência que eu parei na parte 11. Parte 10. Então essa aí vai ser a parte 11. Eu vou falando logo de cara. Pra quem não viu os primeiros vídeos, o jogo é difícil, mas é muito bom. Tô jogando com esse carinha aí, ó. Se chama Moon... Moon Man. Aí o cara já tá de sniper aqui, de bicho. Eu tenho o tirinho básico. E tenho... Ai, abaixa aí. Sim. E tem umas armas que eu vou pegando no decorrer do jogo. Galera, olha o visual, cara. Que maneiro. Visual meio cyberpunk futurístico. Esses locais aqui, ó. Se eu botar pra cima, ele fica tipo numa cobertura. Aí o carinha não me atinge. Entendeu? Eu tenho umas kunais. São três kunais. Olha eu apontando pra tela, ó. Gente, o que vocês tão vendo? Tem um carinha lá embaixo com uma .30, né? Então eu vou tentar descer. Dá um tirambaço de shotgun nele. Mudo pra cá e desço. Tirambaço nos corna. Tem algumas partes do mapa que você... Tipo esse aqui. Destrói os carrinhos. E tem três coletáveis em cada fase. São umas maletas que você pega. Eu não sei se isso vai... Ter algo de interessante no final. Ai, motoqueiro maluco aí, ó. Pego a granada. Cuidado com o míssil. Deixa eu jogar lá no míssil usando esse cara. Vem, 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 vem. Boa! Toma na cara. Toma na cara aí, ó. Quase morri, mas peguei. Bom, tem dez tiros de... Não, vou ter que usar isso aqui. Ó, peguei a maletinha. Não consigo ir lá em cima. Beleza. E vai vir uns carinhas aqui que se eu não me sentar o dedo, ó. Tem que botar pra baixo. Vem, bora, seu merda. Toma. Beleza. Aqui, ó. Ah lá, tá vendo a maleta? É o coletável. Show. Se eu apertar o B, ele muda pra minha arma padrão. Esse negocinho aqui é o checkpoint. Então, chega de falar e vambora. Peguei uma mina de detonação remota. Tchau. Trouxa. Isso aqui... Tem umas outras partes nas outras faces que eu não sei como que acessa isso aqui pra pegar essa arma aqui embaixo. Já tentei pular, quebrar isso aqui, mas não consegui. Toma. Peguei mais um. Tem, tem. Sobe. Sobe. Para de atirar que eu vou dar na sua cara. Toma, seu atalho. Ai, só que eu coloquei... Ai, ele tava indo. Não, seu burro. Seu merda. Aqui, ó. Eu não sei como ativa essas pontes aqui. Toma. Ui, quase. Bora, bora. Vamos lá com essa arma agora. É um bicho. Isso. Ai, otário. Toma na cara. Agora que eu tô gostando, hein. Agora que eu tô gostando. Oi, bazucão. Ele tem um dashzinho. O que que tem aqui embaixo? Minil. Checkpoint. Checkpoint. Boa, garoto. Toma na lata. Eu não consigo atirar lá em cima. Ai. Ai, vai morrer. Ai, 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 ai. Ai. Agora vai só no dedo, ó. Boa. Morri. Ai, como é que o próprio cara da minha equipe me cuida de mim. Isso não dá. Tomei um tiro, mas matei. Tive que ser no dedo. Ai, caraca. Eu esqueci desse cara. Caraca, morri de novo. Desculpa, amigo. Agora o bicho vai pegar. Eita, merda. Porra, o cara tá lançando de lá. Tá lançando daqui. Ai, ele lança de lá. Seu merda. Eu vou fazer escudo de aqui, ó. Jesus, senhor. Ah, não. Toma. Agora eu não tô de brincadeira, não. Não tô de brincadeira. Toma. Aí, ó. Trachoga. Ai. Consegui. Peraí, 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 peraí. Agora, agora. Tá, vamos lá. Acabou aquela bombinha maneira. Tá, eu pego essa aqui mesmo de detonação remota. E caí. Você tá pedindo pra ir na plataforma, que deve ter um coletável ali, eu acho. Deve ser lá em cima. Não, não tem. Ué. Deve ser lá em cima. Sobe, vai. Ei, burrice. Oh, burrice. Se burrice, desce espinha. É, não tem nada. Ui. Tipo ramo, tipo ramo. Seus merdas. Checkpoint. Cara, o cara sai do nada. Agora. Agora ele vai tomar. Vai, cara. Vem, 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 vem. Troxoba. Mais alguém? Vem. Vem, neném. 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 Não morreu. Tomei na lata. Ai. Toma. Que isso? Vai, 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 vai. Como que eu não vejo uma labareda daquele tamanho ali? Não é possível. Vem, 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 vem. Ui. Toma. Toma. Já tomando a lata já. Só mais uma. Vem, 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 vem. Sequinho, sequinho. Toma, troxoba. Ai, o cara tá em cima. Meu Deus. Ai. Tem um cara ali dentro? Toma. Meu Deus. Vou tomar. Eu explodir a bomba em mim. Ai, não. Ai, querido. Gente, foi mal. Foi mal. Foi mal. Não vai acontecer mais. Eu te prometo. Agora vou jogar lindo. Vem. Vou jogar lindo agora. Fino. 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 Fininho. Agora vai ser isso aqui, ó. Na cara. Cara. Na lata. Na lata. Ai. Acabei tocando o negócio à toa. Sem dó. Sem pena. Pegou essa metralhadora ou pegou outra? Essa tem 52 de munição, né? Essa é melhor. O que tem aqui? Nothing. Aqui em cima tem? Oh. Olha lá. Um coletável, viu? Se eu não pego. Vai. Vai. Quem é agora? Ih, o gladiador do futuro? Ai, caiu em cima dele. Vem. Vem aqui. Vem aqui que eu vou te explodir. Proxoba. Passou lá em cima. Vai passar lá em cima. Ih, vai passar no meio. Tomei. Oi. Vai, 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 vai. Uh. Que isso? Ai, tomei. Oi. Só mais uma. Só mais uma. Putz. Não acredito nisso. Vai passar no meio, né? Bom que já explode tudo. Boa. Onde que ele vai passar agora? Toma. Vai, 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 vai. Boa. Muito rápido agora. Demole, demole, demole. Deixar aí em cima mesmo. Ai. Vai passar no meio, né? Porra, ele tá passando no meio. Onde ele vai passar no meio. Que isso? Se inscreva no meio. Onde que ele vai passar no meio? Boa. 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 Muito rápido, muito rápido, muito rápido. Vai, 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 vai. Nossa, explodi na minha cara. Vai, 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 vai. Eu não explodi ele quando ele passou. Vai, 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 vai. Putz, girela. Eita, caceta, de novo. Mais uma. Hum, tomei. Ah, não acredito nisso. Gente, foi mal, foi mal, foi mal. Vou jogar lindo agora. Vai passar no meio. Uma foi. Vai, vai, vai. Vai ser rápido. Vamos lá. Agora ele vai passar no meio. Em cima. Vai passar em cima? Vai passar embaixo. Não. 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 No meio agora. No meio agora. Tá em cima o negócio. Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Boa. Uh, joguei o negócio. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Calma, 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 calma. Joga, sua bosta. Muito maneiro. Show. Difícil, hein, galera? Putz. Agora tem esse cara aí que eu não sei quem é Sendo até o Luciano Zafi, sei lá, tem esse cara aqui Então galera Deu pra ver como é difícil Vou fazer a A próxima parte em outro vídeo Vou tentar fazer um vídeo maior com dois chefes E Espero que vocês tenham gostado até aqui A gente se vê na próxima então Um abração, até mais e fui!